Orlando, vejinha o capítulo 1. Ele, pois não podia haver nenhuma dúvida sobre o sexo, embora a moda da época contribuísse para mascará-lo, estava golpeando a cabeça de um moro que pendia das vigas. Tinha a cor, mais ou menos a forma, de uma bola velha de futebol, a não ser pelas faces encovadas e uma mecha ou duas de um cabelo duro, encarapinhado como de um coco. O pai de Orlando, ou talvez o avô, a arrancara de um golpe dos ombros de um enorme pagão que surgira de repente sobre o luar dos campos bárbaros da África, e agora balançava suavemente, perpetuamente, sob o efeito da brisa que nunca parava de soprar, pelos quartos do sótão da gigantesca mansão do nobre que o mataram. Os ancestrais de Orlando tinham cavalgado por campos de asfódelo e por campos pedregosos e por campos banhados por estranhos rios, e tinham arrancado muitas cabeças, de muitas cores, de muitos ombros, trazendo-as na volta para pendurá-las nas vigas. Assim também faria Orlando, jurava ele. Mas, como tinha só dezesseis anos e era demasiado jovem para cavalgar com eles pela África e pela França, saía, sem ser percebido pela mãe e pelos pavões do jardim, e ia para seu quarto no sótão e ali talhava e retalhava e aguilhoava o arco sua lâmina. Às vezes, cortava a corda e o crânio rolava pelo chão e tinha de pendurá-lo de novo, prendendo-o com alguma fidalguia, quase que fora de alcance, fazendo com que o inimigo lhe lançasse, entre lábios murchos, negros, um sorriso franco e triunfante. O crânio balançava para lá e para cá, pois a mansão no alto da qual morava era tão vasta que o próprio vento parecia estar confinado ali, soprando de um lado, soprando do outro, fosse inverno ou verão. O pano de arras verde com estampa de caçadores se mexia o tempo todo. Seus antepassados tinham sido nobres desde sempre. Surgiram das brumas do norte com as cabeças já coroadas. Não eram por acaso formadas pelo sol que caía através de um imenso brasão desenhado nos vitrais da janela, as faixas de sombra no quarto e as poças amarelas que quadriculavam o assoalho? Orlando estava agora no meio do corpo amarelo de um leopardo heráldico. Quando pôs a mão no peitorio para abrir a janela, ela instantaneamente se coloriu de vermelho, azul e amarelo, como a asa de uma borboleta. Assim, os que gostam de símbolos e têm pendor para decifrá-los poderiam observar que, embora as bem torneadas pernas, o belo corpo e os fortes ombros estivessem todos decorados com os variados matizes da luz heráldica, o rosto de Orlando, ao escancarar a janela, era iluminado apenas pelo próprio sol. Impossível encontrar rosto mais cândido, mais circunspecto. Feliz a mãe que gera a vida de alguém assim. Mais feliz ainda o biógrafo que a registra. Ela nunca precisará se atormentar. Ele nunca sentirá necessidade de invocar a ajuda de romancista ou poeta. Ele deve ir, seu escriba seguindo atrás, de feito em feito, de glória em glória, de vestidura em vestidura, até atingir a posição, seja lá qual for que seja o ápice de seu desejo. Orlando, pelo visto, estava talhado precisamente para uma carreira assim. O rubro de suas faces recobria-se de uma penugem de pêssego. A penugem dos lábios era apenas um pouquinho mais espessa que a das faces. Os lábios, esses, eram finos e levemente repuxados sobre os dentes, que eram de uma ovura rara e amendoada. Nada perturbava a flecha do nariz em seu voo tenso, ligeiro. O cabelo era negro, as orelhas pequenas, combinando bem com a cabeça. Mas é uma pena que esses catálogos de beleza juvenil não possam terminar sem mencionar a fronte e olhos. É uma pena que raramente alguém nasça destituído de todos os três, pois assim que vemos Orlando de pé junto à janela, temos de admitir que ele tinha olhos que eram como violetas encharcadas, tão grandes que a água parecia tê-los desbordado, alargando-os, e uma fronte que era como o bojo de uma bóboda de mármore espremida entre os dois medalhões lisos que eram suas têmporas. Assim que vemos os olhos e a fronte, começamos os louvores. Assim que vemos os olhos e a fronte, temos de admitir mil detalhes desagradáveis que todo bom biógrafo tem por objetivo ignorar. Certas visões perturbavam-no, como a de sua mãe, uma dama muito bonita vestida de verde, saindo para dar comida aos pavões com Twitchet, sua criada, atrás. Certas visões extasiavam-no, os pássaros e as árvores, e faziam-no apaixonar-se pela morte, o céu ao anoitecer, as gralhas recolhendo-se, e assim subindo a escada em caracol que conduzia ao seu cérebro, que era bem espaçoso. Todas essas visões e também os sonhos do jardim, o martelo batendo, a lenha sendo cortada, deram início àquele tumulto e confusão de paixões e emoções que todo bom biógrafo detesta. Mas continuando, Orlando retirou devagar a cabeça da janela, sentou-se à mesa, e com um jeito semiconsciente de quem faz o que faz todos os dias de sua vida a essa hora, tirou um caderno intitulado O Etelbert, uma tragédia em cinco atos, e mergulhou na tinta uma pena de ganso velha e cheia de manchas. Logo tinha enchido dez páginas ou mais conversos. Era fluente, é claro, mas abstrato. O mal, o crime, a desgraça eram os personagens de seu drama. Havia reis e rainhas de territórios impossíveis. Sorde das intrigas desconcentravam-nos. Nobres sentimentos impregnavam-nos. Não havia nunca uma palavra que fosse dita da forma que ele mesmo teria dito, mas tudo era vertido com uma fluência e uma delicadeza que, considerando sua idade ainda não tinha chegado ao 17 e que o século 16 ainda tinha alguns anos pela frente. Eram mais do que notáveis. Finalmente, entretanto, fez uma pausa. natureza. Estava descrevendo, como fazem sempre todos os jovens poetas, a natureza. E para acertar com precisão o matiz de verde, olhou, e aqui revelava mais audácia que a maioria, para a própria coisa, que por acaso era um pé de louro que crescia debaixo da janela. Depois disso, é claro, não conseguiu escrever mais nada. O verde na natureza é uma coisa. O verde na literatura, outra. A natureza e as letras parecem nutrir uma mútua e instintiva antipatia. Junte-as e uma destruirá a outra. O matiz de verde que Orlando via agora estragava-lhe a rima e quebrava-lhe o metro. Além disso, a natureza tem seus próprios truques. Basta observar pela janela as abelhas entre as flores, um cão bocejante, o pôr do sol. Basta pensar quantos sóis mais verei ainda se porem, etc, etc. O pensamento é por demais conhecido para valer a pena desenvolvê-lo. Para deixar cair a pena, pagar o casaco, pegar o casaco, sair do quarto a passos largos e tropeçar no caminho numa arca pintada, pois Orlando era um tantinho desajeitado. Cuidou para não encontrar ninguém. Ali vinha Stubbs, o jardineiro, caminhando pela trilha. Escondeu-se atrás de uma árvore até ele passar. Escapuliu por uma portinhola que havia no muro do jardim. Passou ao largo de todos os estábulos, canhys, cervejarias, carpintarias, lavanderias, lugares onde se fabricam velas de sebo, matam bois, forjam ferraduras, césar em gibões, pois a propriedade era como um vilarejo, zumbindo com homens ocupados em seus variados ofícios. Chegando, sem ser visto, a trilha marcada por samambaias que passava subindo a colina pelo parque. Há, talvez, um parentesco entre os diferentes traços de personalidade. Um carrega o outro. E o biógrafo deveria, neste ponto, chamar atenção para o fato de que essa falta de jeito vem, com frequência, conjugada com um gosto pela solidão. Tendo tropeçado numa arca, era natural que Orlando gostasse de lugares solitários, paisagens amplas e de se sentir, sempre e para todo sempre, só. Assim, após um longo silêncio, estou só, exalou ele, enfim, abrindo os lábios pela primeira vez neste relato. Tinha caminhado muito ligeiro colina acima por entre samambaias e espinheiros, espantando os servos e pássaros silvestres, até chegar a um lugar encimado por um cavalo solitário. Era um lugar muito alto? Tão alto, na verdade, que 19 condados ingleses podiam ser vistos lá embaixo e, em dias claros, 30 ou talvez 40, se o tempo estivesse muito bom. Às vezes, podia-se ver o canal da mancha, uma onda multiplicando-se sobre a outra. Podia-se ver rios nos quais deslizavam barcos de passeio e galeões lançando se ao mar e soltando baforadas de fumaça, navios de guerra, das quais vinham o monótono matraquear do disparo de canhões e fortes na costa e castelos por entre as campinas. E aqui uma atalaia e ali uma fortaleza, de novo, uma vasta propriedade como a do pai de Orlando, agrupada como um vilarejo no vale cercado por muralhas. A leste havia as agulhas dos edifícios e igrejas de Londres e a fumaça da cidade e, talvez, bem na linha do horizonte, quando o vento soprava na direção certa, até mesmo o escarpado cume e as serrilhadas arestas da montanha Snowdown se revelassem imensos entre as nuvens. Por um instante, Orlando ficou parado, contando, contemplando, reconhecendo. Aquela era a casa do pai, aquela a do tio. A tia era a dona daqueles três grandes torreões, lá entre as árvores. A charneca era deles. E a floresta? O faizão e o cerro, a raposa, o texugo e a borboleta. Suspirou profundamente e atirou-se, havia em seus movimentos uma paixão digna da palavra, a terra aos pés do carvalho. Gostava de sentir, por sob toda essa transitoriedade do verão, a espinha da terra por debaixo dele, pois era assim que via a raiz firme do carvalho. Ou, pois uma imagem se sucedia a outra, era o lombo de um grande cavalo que estivesse montando, ou o convés de um sacolejante navio. Era, na verdade, qualquer coisa, desde que fosse firme, pois sentia a necessidade de algo ao qual pudesse fixar seu oscilante coração. O coração que lhe rasgava ao lado do peito, o coração que parecia todas as tardezinhas a esta hora, quando saía para passear, ser invadido por aragens pungentes e amorosas. Ao carvalho, pois, ele o prendeu e, enquanto permanecia aí deitado, a palpitação dentro dele e à sua volta, pouco a pouco serenava. As pequenas folhas se imobilizavam, o servo se detinha, as pálidas nuvens de verão estacionavam, seus membros pesavam mais no chão. Ele ficou tão imóvel que, aos poucos, o servo chegou mais perto e as gralhas giravam à sua volta e as andorinhas mergulhavam e voavam em círculo e as libélulas passavam zunindo, como se toda a fertilidade e a atividade amorosa de uma tardezinha de verão se enredasse feito teia ao redor do seu corpo.